Oi pessoal, eu sou a Raíssa. E eu sou a Jaque e esse é o Break da Saúde. Estamos com vocês todos os dias durante os intervalos das aulas, trazendo informações sobre a pandemia do coronavírus. É isso aí. Nós vamos trazer as ações de combate ao vírus e para começar, a gente vai ver que mesmo com a suspensão das aulas, os alunos da rede estadual de ensino continuam tendo acesso à merenda escolar. A gente acompanhou uma das primeiras entregas. Olha só. Neste colégio estadual na Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, 80 mil famílias foram retirar os kits da merenda escolar. Com as aulas suspensas para evitar a propagação do novo coronavírus, os alimentos que ficariam na escola foram destinados aos alunos que fazem parte de programas sociais. Começamos a separar os alimentos que poderiam ser doados. Então, são os alimentos que seriam servidos nos próximos dias e aqueles também que chegam da agricultura familiar, que são as frutas e verduras. Essa iniciativa do governo é ótima nesse momento crítico que a gente está vivendo. Não tem por que deixar alimentos tocados se as famílias estão precisando. Então, a gente que conhece a comunidade aqui, trabalha faz muitos anos aqui, sabe que vai fazer uma diferença enorme na vida deles. Na família da Andrea, os produtos da merenda vão fazer uma grande diferença à mesa. Pesa no orçamento da gente, né? Que a gente só faz feira uma vez no mês, né? E daí eles em casa querem estar o tempo todo comendo, pedindo algumas coisas. E daí a gente não tem o que fazer. Entrou numa boa hora. Cada escola tem autonomia para organizar a retirada dos alimentos que já estão nas unidades. É preciso respeitar as medidas de segurança impostas pelo enfrentamento da Covid-19. A orientação é evitar aglomerações e não envolver na entrega funcionários ou voluntários que estejam entre os grupos de risco. Pensamos em organizar para que não desse aglomeração. Então, primeiramente, agendamos o horário por telefone, pensamos na fila, distância entre um e outro. Então, pensamos de uma forma que ninguém ficasse aglomerado. Os alunos e as famílias devem retirar os kits na escola em que estão matriculados. Os colégios têm uma lista dos estudantes cadastrados nos programas Bolsa Família e Leite das Crianças. E vão entrar em contato à medida que as próximas remessas da merenda chegarem. A entrega continua ocorrendo até a escola. Agora, o que a escola faz? Em vez de oferecer a refeição para o aluno, ela faz duas coisas diferentes. Primeiro, ela foca nos alunos que precisam. São alunos em condição de vulnerabilidade. Então, esses alunos vêm, só que em vez de se alimentarem na escola, eles levam, porque a alimentação na escola é perigosa. Então, eles podem recolher a merenda que lhes cabia para que eles possam se alimentar em casa. Ou o aluno ou a família do aluno. E também é muito importante para o lado agrícola do Paraná. Então, todas as 179 cooperativas que forneciam para a educação, que estão dentro do Estado do Paraná, continuam produzindo os nossos alimentos. Muito boa essa iniciativa do governo do Estado, né? E a entrega dos alimentos acontece a cada 15 dias. Os alunos contemplados e seus responsáveis devem retirar os kits nas escolas em que estão matriculados. Fiquem atentos! E falando em sair de casa, compras online nos supermercados são as mais indicadas nesse momento. Mas no caso de vocês, que são mais jovens e não estão no grupo de risco e precisam sair, é importante tomar cuidado para evitar a contaminação. E é sobre isso que nós vamos conversar com a Franciele Nailoche. Ela é coordenadora da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Curitiba. E ela vai nos dar algumas dicas. Oi, Franciele, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Franciele, você pode dar algumas dicas para a gente? Os jovens, né? Quem realmente pode sair de casa para ir até o mercado. Quais são esses cuidados básicos que são imprescindíveis? Primeiramente, a gente precisa lembrar que precisamos utilizar máscaras, né? As máscaras caseiras que já estão na última moda aqui no município. A gente tem de diferentes cores, de diferentes tipos de tecido, mas ela é, sem dúvida alguma, um importante aparato que a gente tem que colocar agora como uso obrigatório. Então, cada vez que uma pessoa tenha que sair de casa para frequentar um espaço público mesmo ou um estabelecimento que vai ter outras pessoas, é necessário colocar a máscara. E a máscara deve ser colocada de maneira adequada para que ela cubra totalmente o nariz, a boca, enfim, que ela fique devidamente ajustada no nosso rosto. E, a partir do momento que a gente colocou a máscara, a gente não deve tocar na nossa máscara, tá? Então, colocou a máscara, está com as mãos higienizadas, você pode ir para o supermercado, né? Lembrando sempre de manter o distanciamento social. Evita conversar demais com a pessoa do mercado, enfim, né? Esse é um momento que, lembra que a gente está de máscara, a máscara não deve ser retirada em momento nenhum, passa as compras no mercado, paga preferencialmente com cartão, né? Para que a gente não tenha que manipular dinheiro. Em relação às luvas, a gente tem reforçado muito com a população que não é a luva que tem evitado essa questão da transmissibilidade. A gente tem que pensar que o que a gente precisa fazer, de fato, é lavar as mãos continuamente. A luva, ela dá uma falsa sensação de que a gente pode estar com a mão limpa e, na verdade, a gente já tocou em vários locais, já contaminou essa luva, essa luva já está suja e a gente continua encostando em maçaneca, na máquina de cartão. Então, o ideal não é a utilização de luvas. A gente tem reforçado muito que as pessoas higienizem as suas mãos e utilizem álcool gel quando não puder lavar com água de sabão. Franciele, e quando a gente volta do mercado, né? A gente também tem que ter um cuidado com todas essas compras porque a gente acaba levando tudo isso para dentro da nossa casa, né? Exatamente. Então, vamos reforçar que na nossa página aqui de saúde.curitiva a gente tem vários protocolos, né? Orientando as pessoas. E tem também alguns infográficos que a gente fez para a entrada de residências. Então, como que a gente pode organizar a entrada da nossa casa nessa época de Covid, né? Então, deixar o álcool já disponível, ter uma área para a gente colocar as nossas sacolas, tirar o nosso sapato. Mas, uma vez que você chegou com as suas sacolas da rua, de fato, o ideal é que você coloque elas em alguma superfície, em algum local que não seja em cima da mesa, porque a mesa é um local que você sempre está encostando. E ali é um local que deve permanecer sempre limpo, constantemente. Então, as sacolas vindas da rua, elas são contaminadas, elas são sujas. Então, coloca em alguma outra superfície as sacolas, e aí você higieniza as suas mãos e vai começar a tirar o que você comprou no mercado. E aí, sim, vai começar a higienizar essas embalagens, ou então as frutas e verduras, antes de guardar nos armários ou na geladeira. O que você conseguir tirar da embalagem, às vezes é uma caixinha que tem um plástico em volta, você consegue tirar esse plástico, e aí você guarda essa embalagem dentro do seu armário, dentro da geladeira. Para aquelas embalagens em que a gente não consegue tirar esse envoltório, aí a gente vai limpar com água e sabão, enxugar e guardar. Para os hortifrutas, verduras e legumes, vamos lembrar que a gente tem que levar para a pia, fazer a higienização de tudo com água e sabão, deixar de molho no hipoclorito, conforme estão as nossas recomendações, vai fazer o enxágue, secar e aí guardar. Tacola plástica está contaminada, infelizmente tem que descartar. Legal, muito obrigada pelas suas dicas, obrigada pela sua participação, e agora a gente espera que todo mundo tenha consciência desse momento, desse distanciamento social em todos esses lugares, e também dessa higienização, né? Exatamente, a gente conta com a colaboração de todos, esse é um trabalho que tem que ser feito por cada um de nós. Legal, Francielle, muito obrigada por conversar aqui com a gente, viu? De nada, bom dia. Reforçando que sair de casa só se for realmente necessário, galera. A gente vai ver agora que o Paraná tem um hospital exclusivo para o atendimento da Covid-19. Com mais 30 leitos de UTI, o espaço já está funcionando. O Centro Hospitalar de Reabilitação do Paraná, em Curitiba, foi preparado para atender exclusivamente pacientes da Covid-19. As atividades de reabilitação foram suspensas. A unidade que faz parte do complexo do Hospital do Trabalhador foi esvaziada. Já possuía 10 leitos de UTI e foi equipada com mais 28 novas unidades de terapia intensiva para receber pacientes com insuficiência respiratória grave em virtude do coronavírus. Concentrar equipamentos, EPIs, treinamento e uma equipe que só atende um tipo de doente melhora o resultado, ok? Então, os intensivistas, a enfermagem, todo o quadro do hospital vai atender coronavírus, tá? Casos críticos de coronavírus. Então, essa é uma estratégia do governo do estado no sentido de melhorar os resultados de uma patologia tão difícil. As equipes de trabalho receberam treinamento específico para este tipo de atendimento. Treinamento de paramentação, de todas as orientações, tirando todas as dúvidas. Então, enquanto a gente não tem paciente, a gente está nessa de fazer os treinamentos para que quando comecem a chegar os atendimentos estejam todos bem capacitados e seguros. Nesta unidade hospitalar, os pacientes ficarão completamente isolados. Os parentes poderão receber informações por um sistema de vídeo criado pelo hospital. Nós estamos propondo uma visita virtual através de um telefone que é cadastrado no momento do internamento, através de identificação com o documento, evidentemente, do responsável. E haverá um contato da equipe médica com este telefone em horário pré-programado e uma imagem do doente para que a família tenha uma noção do quadro clínico e do momento que o doente está vivendo. Apenas pacientes que já foram atendidos no hospital do trabalhador e que tiveram diagnóstico de situação grave de covid-19 serão trazidos para essa unidade. Aqui não serão feitas consultas ou outros tipos de atendimentos externos. A orientação para pacientes que tiverem sintomas de gripe forte, com falta de ar e febre é para que procurem uma unidade de pronto atendimento. No dia da gravação da reportagem, havia apenas um paciente de covid-19 internado na UTI. Uma mulher de 84 anos. A ala nova ainda estava vazia. Eu só peço que as pessoas continuem, permaneçam em casa, cuidando dos seus familiares para que a gente não precise lotar esse espaço, né? Que porventura aconteça de vir pacientes, que esses pacientes sejam bem atendidos com tudo que tem direito. A gente vai conversar agora com a Ágata, uma estudante, assim como você, que está em casa assistindo às aulas. Oi, Ágata, tudo bem? Oi, tudo sim, você? Tudo bom. Ágata, conta um pouquinho para a gente como é que está sendo a sua rotina em casa. A rotina mudou muito, tipo, drasticamente do que a gente era antes, mas nada que a gente não se acostume, tendo as aulas na TV, as lições que os professores estão mandando, está sendo bem diferente a rotina. E seus estudos estão em dia? Você realmente tem conseguido estudar, fazer as lições? Sim, eu estou vendo bastante aula no YouTube, além das que o governo está mandando para a gente, mas está sendo bem legal esse negócio de ficar em casa, diferente. Ágata, como é que está sendo a sua rotina também com a sua família? Vocês têm tido um tempinho para conviver mais? Sim, a convivência fica bem melhor, né? Todo mundo em casa, a gente conversa mais, brinca mais em casa. E como é que é o seu dia a dia? Como é que você se divide para fazer todas as lições, assistir todas as aulas? Bom, a gente acorda e vai ver as aulas primeiramente, aí eu vivo em casa, acordo, tomo banho, eu tenho cachorro, eu brinco com eles, aí depois eu volto para fazer as lições sobre as aulas que eu vi de manhã. Bacana. Ágata, me conta uma coisa, está todo mundo aí na sua casa se cuidando? Sim, porque em casa o cuidado está redobrado. Quais são esses cuidados? Álcool em gel, se acontece de sair para a rua, quando volta troca a roupa na hora que está entrando, usar álcool em tudo, tudo que está na rua não volta para dentro de casa, vai direto para a lavagem. E assim a gente está indo, usando máscara. E o que você tem aprendido nesse tempo de coronavírus, dessa pandemia que nos faz ficar em casa e também se manter mais protegido? E é uma coisa muito estranha, e que eu acho que a gente devia ter esses cuidados sempre, e não agora em tempo de coronavírus, porque teria facilitado muito desde o começo para a gente, se tivesse esses cuidados diariamente, normal. Igual as culturas da China, por exemplo, que eles fazem isso sempre. Tomara que a gente continue tendo esses cuidados de higiene, mesmo depois que a pandemia acabar. Seria ótimo. Ágata, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma dica para os outros estudantes, para os outros alunos, para os seus colegas. Como é que dá para aproveitar esse tempo em casa, fazer lição? Você consegue organizar seus horários? Tem um tempo também para fazer um chat de vídeo com seus amigos? Sim, a gente tem alguns amigos nossos que a gente está estudando juntos, isso é uma ótima opção. A gente não entende muito bem em casa sem o auxílio direto do professor. Então, fazer chat de vídeo com os amigos para conversar sobre isso é uma coisa bem bacana, para você aprender e tudo mais. E agora você tem tempo para estudar, então aproveita isso para desenvolver você mesmo, que é uma ótima coisa para que você possa ficar. Fica a dica da Ágata, então, né? Ágata, muito obrigada pela sua participação, obrigada por conversar aqui com a gente, tá? De nada. Até mais. E a gente termina o Break da Saúde de hoje. Obrigada pela companhia e não esqueça de manter os cuidados no combate ao coronavírus. Isso mesmo. Informações e atualizações você encontra no site www.coronavirus.pr.gov.br. Até o próximo Break. Tchau, fiquem bem. Tchau.